Três homens que foram indiciados por suspeita de envolvimento no assassinato de uma mulher de 33 anos, encontrada morta e enterrada em um barracão abandonado em Catiguá. O Vitor Garcês tem mais informações a respeito desse caso e ao vivo já está aqui na Tela da Notícia. Bom dia, Vitor. Oi, Sandro. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Novidades, então, em relação às investigações da morte dessa mulher. Como você disse, o corpo de Suelen Cristina Viveiros, de 33 anos, foi encontrado em um barracão abandonado na cidade de Catiguá. A vítima estava desaparecida há quase dois meses e foi a própria família dela que localizou o corpo no dia 28 de julho. Segundo informações da Polícia Civil, três homens foram presos, suspeitos de envolvimento no caso, então, e um deles é o ex-marido de Suelen. Ele foi o primeiro a ser preso porque a polícia teve acesso ao telefone de Suelen e ligações dias antes para o telefone do ex-marido. Então, a polícia conseguiu chegar até esse suspeito, que é o ex-marido da vítima. Além dele, um dentista que morava no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, também foi preso, suspeito de participação no feminicídio. A polícia, segundo informações da Polícia Civil, esse dentista foi o homem que atraiu a vítima até o barracão onde ela foi morta. E o terceiro envolvido, então, neste caso, é o dono do barracão onde o corpo da mulher foi localizado. Os três envolvidos já estão presos temporariamente. A Polícia Civil já pediu a conversão da prisão deles em preventiva e eles foram indiciados, então, pelos seguintes crimes. Feminicídio, ocultação de cadáver e também fraude processual. Porque durante as investigações, a polícia descobriu que os três suspeitos alteraram a cena do crime. Suelen, né, ela desapareceu no dia 9 de junho. A última vez que ela foi vista pela família, ela estava com o carro dela, saiu de casa e não deu mais notícias. No dia 12 de junho, os familiares, né, não conseguiram mais contato com a Suelen. Foi então que eles foram até a delegacia, registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento e as buscas se iniciaram. Durante quase dois meses, a família procurou por Suelen, contou com a ajuda de moradores ali da cidade de Catiguá e também da própria Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, e a família localizou o corpo de Suelen nesse barracão abandonado. E os suspeitos, né, de envolvimento na morte da Suelen, o dentista que morava aqui na cidade de São José do Rio Preto, ele tem participação no crime porque o ex-marido da Suelen ofereceu drogas pra ele em troca da ajuda no crime. E, além disso, o proprietário do barracão, ele também tem passagens pela polícia pelo crime de trafo de drogas e entropecentes foram localizados na residência dele. O caso agora vai ser encaminhado para o Ministério Público e o MP Sandro vai decidir se denuncia ou não esses três envolvidos, então, pelos crimes que eles cometeram. É, devem ser denunciados com toda certeza, né, mais um crime bárbaro, né, que crueldade. Olha só, uma pessoa, uma mulher indefesa sendo vítima da raiva, né, do ódio do ex-marido e tendo aí como comparsa as outras duas pessoas. Agora, mais um caso que a gente tem que destacar aqui, né, o trabalho da polícia, né, da polícia, de esclarecimento, de juntar as peças porque é um quebra-cabeças. E você viu aí que os três tentaram mudar a cena do crime lá pra tentar despistar, né, mas não existe crime perfeito. Uma hora acaba sendo descoberto. A polícia, com todas as suas limitações, né, não são tantos profissionais que estão atuando, tem que se desdobrar, são muitos casos e, infelizmente, a violência está por todo o Brasil e, mais uma vez, a polícia, né, fazendo o trabalho dela, é eficiente, né, elucidando aí este crime e agora é com a Justiça, né, é com o Ministério Público e depois aí, né, com os juízes que vão julgar. Vamos acompanhar todo esse processo pra punição, né, dessas pessoas. Vamos aguardar e tomara que isso aconteça, não só a família da Suelen, da vítima, mas também toda a sociedade que clama por justiça. Tem que ter justiça. Pena severa pra coibir esse tipo de caso, mais um feminicídio na nossa região. Muito obrigado, Vitor, pelas informações. A gente acompanha passo a passo desse caso.